Já são mais de três meses sem a movimentação de aviões no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Passageiros aqui só para fazer o check-in e despachar as bagagens para a base aérea de canoas. A pista ficou submersa por 23 dias. Segundo a Afrapor, empresa alemã que tem a concessão do aeroporto, os voos domésticos devem ser retomados em 21 de outubro. A pista é o nosso ativo principal aqui no aeroporto. E a nossa intenção é entregar 1.730 metros de pista até 21 de outubro. Com essa extensão de pista, nós conseguimos operar aeronaves do tipo Boeing 737, Airbus A320, que são as aeronaves, os tipos de aeronave que atendem principalmente o nosso mercado doméstico. Então é algo que vai proporcionar um ganho significativo, um aumento significativo na oferta de voos aqui para o Rio Grande do Sul. Para os voos internacionais, a data prevista é 16 de dezembro, com a pista completa, 3.200 metros. A Afrapor garante que a capacidade operacional vai ser a mesma do período pré-enchente. Se a oferta de horários também será a mesma, depende das companhias aéreas e da Agência Nacional de Aviação Civil. A torcida é para que tudo volte ao normal, pois o Salgado Filho faz muita falta. O impacto de Porto Alegre ainda estar sem aeroporto pode ser melhor compreendido com números. Vamos comparar o Salgado Filho e a base aérea de canoas, que passou a ter voos comerciais de forma emergencial após as enchentes. Ambos são operados pela Afrapor. Em junho de 2023, o aeroporto da capital teve 6.305 voos domésticos e internacionais e recebeu 633 mil passageiros. Em junho deste ano, apesar de todos os esforços, a base aérea de canoas não chegou nem perto disso. Foram 308 voos apenas domésticos e pouco mais de 41 mil passageiros. Isto significa uma redução de 95% no número de voos e de 93% no número de passageiros. Uma queda que deve ser revertida com o início da venda de passagens aéreas pelo aeroporto Salgado Filho. A comercialização foi anunciada pelo governo federal e já vale a partir desta sexta-feira. Inicialmente, estão autorizados 128 voos diários a partir da reabertura. E aí E aí E aí Vamos lá.